TAMPA 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 Seu progresso com louvor se destaca Seu nome tem origem na baixada das formigas E seu povo, trabalha a dor Em cidade simples e singela Cresce com muita dignidade Quanto mais simples, mais bela É uma realidade Oh, voltei na terra abençoada Poste o celeiro dos duques estrada No teu brasão os mineirás canaviais A comunicação e os laranjais Seja bem-vindo, meu irmão Vamos passear pelo barbozão Ou nos banhar em Tomascar Pois a melhor não há Tão lá dos verdes campos Do céu cor de anil Tão lá dos meus encantos Coração do meu Brasil Tão lá dos meus encantos Legenda Adriana Zanotto